Música Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cléopas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Na medida em que aqueles dois discípulos seguem esse caminho conversando com Jesus, É muito interessante como eles demonstram toda a confusão da mente deles e o caos dos sentimentos. Mas Jesus é tão atencioso. Ele se dispõe a ouvir aquelas ideias confusas, aqueles sentimentos caóticos. E depois de ouvir atentamente tudo aquilo que aqueles discípulos tinham para dizer relacionado à dor, ao sofrimento, à decepção que eles estavam vivendo, Jesus então começa a discorrer sobre a palavra de Deus, as escrituras. O texto diz que ele começa a expor em Moisés e os profetas, explicando para eles o que de fato deveria ter acontecido. Às vezes quando nós estamos vivendo momentos de dores, de sofrimento, de crises, o caos se instala na nossa mente, a confusão se instala nas nossas emoções. E o grande perigo nesse momento é a gente querer dissipar toda essa confusão e organizar esse caos a partir dos nossos próprios sentimentos, pensamentos ou achismos. Jesus nos ensina aqui que o caminho para a gente dissipar essa confusão e colocar ordem no nosso caos interior, é ouvir o que Deus diz nas escrituras. Na medida em que Jesus expõe as escrituras, os princípios e os valores de Deus vão sendo relembrados. As expectativas de Deus vão sendo elucidadas, parece que gradativamente a confusão emocional daqueles discípulos vai sendo dissipada e a ordem interior vai sendo restabelecida. Seja qual for o momento que a gente esteja vivendo de crise, sofrimento e dor, o primeiro passo que a gente tem que dar é se colocar debaixo do que Deus diz. E a partir daí, gradativamente, a confusão se dissipa e a ordem se reinstala. Obrigado. Obrigado. Obrigado.